Música Nós gostaríamos de agradecer a equipe de Curvelo, Sardegro, Ibizé e Maltadinha pela República. Música 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 oi 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 Boa! 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 Pra vocês sabem, deixa o balanço, vai! Balanço, vai! Vai pra ser uma força! Gol! Vai! Alô, Alô! Chocou! Feche de garrafa! Levanta a cabeça! Boa! Vai! We're at home, tá? Vai! Vamos lá! Vai! Um abraço, pequena! Pou, de pequeno! Tinha tinhada! Um abraço! E aí, o cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8.